Fala aí, meu povinho! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo belezinha, viu? Galera, eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar a vocês os vídeos de imitações que eu fiz no Instagram. Vira e mexe, eu solto uma brincadeira no Instagram, nos stories, pra vocês me pedirem imitações de qualquer personagem, falando qualquer coisa, em qualquer situação. Então, muitos de vocês participaram, até agradeço a vocês. Então, eu vou estar reunindo esses vídeos que eu fiz lá e trazer aqui pra vocês no YouTube, ok? Então, esse vídeo vai ser em comemoração também aos 4 mil seguidores no Instagram e aos, até que enfim, mil inscritos no YouTube! Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo das imitações! Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Eu quero me despedir de vocês, mas eu quero deixar pra todos um muito obrigado e boa sorte! Grande homenagem aí, Paulo Henrique Amorim! Eu quero pedir pros deputados não votarem a favor da reforma da Previdência! Boemia! Aqui me tens de regresso, Fred! E, suplicante, eu te peço a minha nova inscrição! Voltei pra rever os amigos! Olha só, seu ex-presidente Lula! Eu vim aqui em paz pra fazer uma visita pro senhor! Homem, pelo amor de Deus! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! Eu só quero sair desse negócio! Tô esse tempo todo em ser uma caixa assim! Pelo amor de Deus! Ô Timão, você lembra do Juan? Claro que sim, Pumba! O Juan é o nosso grande amigo! Ô Juan, um abração dos seus amigos Timão e Pumba! Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou! A gente já chegou? Não! Agora eu sou um saradão gospel E casado Sim, uma mulher gostou de mim Glória a Deus! Bem, amigos da Rede Globo, amigo! Falamos ao vivo do Maracanã Walter Casagrande Jr! É, Galvão Queria mandar um salve pro nosso amigo Júlio Moral Oi, seu Francisco Hoje eu não comi nadinha Nadica de nada Vê pra mim um suco de laranja E um pãozinho de queijo, por favor Que eu estou morrendo de fome RACUNA BATATA É lindo de ser RACUNA BATATA Se vai entender Kiko, Kiko, Kiko O meu barril tá cheio de sanduíches de presunto E eu vou comer todos os sanduíches de presunto Que eu tô com muita fome Pra comer todos os sanduíches de presunto Ei, 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 boy Conta uma bada aqui, pô Cacaroto Não preemos cânico Fiz isso intencionalmente Todos os meus movimentos São friamente calculados Bom, quero mandar um abraço Para o meu amigo Diego, tá certo? Diego, tamo junto aí, não sei se você é vascaíno Tô aqui na concentração do Vasco da Gama Sou flamenguista, mas tudo bem, não tem problema Abração, Diego, tá certo? Um abraço do Vanderlei Oi, eu sou o Baby Precisa me amar Não é a mamãe Não é a mamãe Não é a mamãe Não é a mamãe Olá, eu sou o único Gato de Bodas Olá, Michelle, eu sou o dublador Alexandre Moreno Quero agradecer a você, né? Pelo apoio que você sempre nos dá Aos dubladores brasileiros, né? Vamos nos conhecer ainda, Michelle Um abraço do Alexandre Moreno Rose Se você tivesse dividido comigo aquela porta Eu não teria morrido Você é uma ingrata Uma egoísta Adeus Ah, promessa sem jeito Levaram a porca de Rosinha Com dinheiro todo dentro Ah, promessa desgramada Quem levou essa porca, pelo amor de Deus Chico João Grilo A porca está comigo Não consigo encontrar Sarah Acho que Diabolim está por trás disso Sarah, onde você estava? Sarah Só uma barbaridade Não sei quantos deputados Não fazem nada Para mudar a lei Se eu pegar Um bandido entrando na minha casa Eu meto bala nele Eu meto bala Meto bala É uma opinião pessoal Mas eu acho que a melhor forma de disciplinar É pela dor O que eu acho que você precisa agora É receber uma lição prática Cavalo de fogo Ainda bem que você me encontrou Eu não sabia o que fazer Estava com muito medo Obrigada, cavalo de fogo Então é isso galera Agradeço por vocês terem participado Em breve eu farei mais brincadeiras como essa Lá no Instagram, ok? Então valeu meu povinho Um abraço Valeu, até a próxima Tchau